O meu sentimento, prazer em ser mulher, é ver que eu consegui conquistar tudo que eu desejava. Trabalhei, criei meus filhos, estão todos crescidos, formados, graças a Deus, cumprindo as partes deles. Me realizo com os meus artesanatos, que eu sou artesã, represento as mulheres aqui do quilombo. Então, eu acho que a gente tá conseguindo fazer, realizar os nossos sonhos. E também creio que a nossa realização também é a realização de outras mulheres. Porque nós, graças a Deus, estamos conseguindo, assim, conquistar os nossos direitos. Toda mulher tá conseguindo conquistar os nossos direitos. Então, a gente vai um passinho a cada dia, realizando e conquistando os nossos sonhos, os nossos desejos. Então, a gente pode se dizer que somos felizes em ser mulheres. Assim, né? Com os nossos filhos, nossos netos, nossos... Eu sim. Ah, eu quero dizer pras mulheres que estão assistindo, pra que elas nunca desistam dos seus sonhos. Vão lutando, né? Vão conquistando de pouco em pouco. A gente chega lá, a gente conquista e realiza os nossos sonhos. Tudo é possível, né? Se a gente lutar e for procurando, né? A gente chega lá. Não desanima, não. Que chega lá. Obrigada. Perfeito. Perfeito.